I know my limits, you can break me down, but I will stay till the finish, and I'll be counting minutes for quite some time now, just to see you again Hey pessoal, eu sou a Arne, e no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês uma coisa sobre cavalos de brinquedo Desde o meu último vídeo de cavalos de brinquedo, eu meio que me empolguei um pouco pra cuidar melhor deles E no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a como cuidar de um cavalo de camurça, que é o cavalo mais delicado de toda a minha coleção Bom, a gente vai fazer isso com o Bronc, porque o Bronc, ele é um dos meus cavalos mais antigos, ele tá bem mal cuidado E ele é o único cavalo meu que ainda tá com as rédeas, por mais que eu já tenha tirado elas Então eu coloquei aqui de novo só pra mostrar pra vocês Mas ele é o único cavalo que ainda tem as rédeas E eu quero ensinar pra vocês a como cuidar deles Pra começo de conversa, ele tá aqui com os equipamentos E é assim que vem basicamente um cavalo de camurça Essa minha manta aqui, ela é pequena desse jeito porque eu cortei Então as que vem nesse tipo de cavalo de camurça não são assim tão pequenas Mas a minha tá cortada porque eu achei que a que vem tinha ficado muito grande Só que aí eu cortei pequeno demais Bom, vamos lá Primeiro, ele vem exatamente desse jeito aqui A cela é a mais fácil de tirar porque tem esse fecho Então é simplesmente você tirar ela daqui Atualmente as celas tão vindo com um plástico bem resistente Porque antes elas vinham com uma espécie de couro industrial Ou uma borracha bem mais fraca Bom, tirando a cela A manta geralmente vai tá bem colada no cavalo Então quando você puxar a manta pra cima Ele vai ficar com essa parte aqui toda vermelha O Brunk no caso não tá mais, mas ele ficaria Vocês veem até que ele é bem mais claro aqui do que aqui Então ele tá bem mais limpinho aqui Por causa que ele ficou com a manta bastante tempo Acho que a parte mais difícil é a rédea Porque só puxando aqui Ela já vai liberar o espaço da rédea Eu dei um jeito aqui só pra mostrar pra vocês Mas naturalmente é só você dar uma puxadinha Que ela já vai ficar exatamente assim Mas o problema é que ela é colada por baixo da canina do cavalo Então tem que tomar muito, muito cuidado Pra tirar ela sem acabar tirando a crina sem querer Pra tirar isso daqui a gente vai precisar de uma tesoura Então o objetivo é cortar o mais rente possível Mesmo se sair um pouco da crina Não sei se vai fazer muita falta Ok Esse aqui foi o máximo que eu consegui Depois se vocês quiserem tentar aí com os cavalos de vocês Dá pra tirar um pouco mais E ir picotando um pouco Até que só fica um ou dois pontinhos pretos Mas antigamente isso aqui era só por baixo da canina do cavalo E não era completamente colado Hoje em dia é colado Então a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa do outro lado E aí é só ir picotando Até conseguir tirar tudo Eu já tentei de vários jeitos Puxando não adianta muito Eu já tentei tirar a crina E tirar a rédea completa E depois colar a crina com cola quente Mas não dá muito certo Acho que esse aqui é o melhor jeito Porque a crina nem sempre cola exatamente do jeito que ela veio Quando você tenta com cola quente Mas é basicamente isso Aí depois ele fica assim Soltinho E pro pelo desses cavalos de camurça Não ficar cheio de bolinhas Não ficar todo sujo Não ficar empoeirado Dependendo do lugar que você guarda ele Você vai precisar de uma escovinha de dente Especialmente pra esses cavalos Evite usar a escova antes de você usar nos cavalos A crina não precisa tanta coisa Às vezes é só tirar um pouquinho do pó Às vezes é só escovar ela um pouco Mas o que mais precisa mesmo É a pelagem dos cavalos Principalmente quando eles vêm todos manchados de vermelho Por causa da manta Se você esfrega assim Todo o vermelho vai saindo E vai ficando o pelo muito melhor E quando a gente esfrega eles com a escovinha de dente Eles ficam bem mais macios Já dá pra ver uma diferença de cor aqui E na parte que eu escovei Vamos ajustar ele todo aqui Pra ele ficar completamente igual Claro que a cor dele não vai ficar igual Porque ele já é velho Ele já ficou no sol Ele já ficou muito tempo dentro de uma caixa Então essa cor mais cinza que tá no meio Ela não vai mudar Opa Desculpa que balançou um pouco a câmera E é sempre importante escovar bem os cavalos de camurça Pra tirar essas marcas assim que eles vêm Claro que nesse cavalo que eu tô mostrando agora Por ele ser velho As marcas vão continuar Mas se você faz isso com um cavalo que você acabou de comprar Ele fica completamente sem marcas Um exemplo é a minha nova NYX Que aparece no meu cenário Que ela não tem as marcas Mesmo ela sendo preta Que ela apareceria mais Um pouco mais claro Ela não tem as marcas Nem aqui é vermelho Nem o brown O brown não Mas esse aqui é o Netuno O brown é o outro Ele fica um pouco Porque é colado Mas a cor não muda Então é sempre bom passar uma escova nos cavalos O segredo da cauda dos cavalos É não escovar Porque quanto mais você escova Mais elas soltam Então se você ficar escovando Ela vai acabar caindo na sua mão Não sei se dá pra ver aí Mas já caiu vários fios aqui Na minha mão Então Quanto mais você tenta deixar ela melhor É igual o cabelo de Barbie Quanto mais você tenta deixar melhor A pior fica Por exemplo aqui a cauda da Nyx Eu nunca escovei E ela fica completamente certinha Bom, mas é isso Então se você pretende começar Uma coleção de cavalos de camurça Eu indico pra você Que escove o seu cavalo com escova E tire as rédeas dele O mais delicadamente possível Com uma tesoura Não seja como eu Que acaba sem querer Quebrando todos os equipamentos E acabando Tirando os estribos da cela Então cuide bem dos seus cavalos Porque eles são muito bonitos Muito fofos São uma decoração muito bonita Pra você que ainda gosta de brincar com eles Eles também são uns ótimos brinquedos Tem uma coisa que eu gosto de falar também Sobre a crina Que deu errado aqui no Netuno A crina dos cavalos de camurça Recentemente Acho que eles fazem um pouco errado Mas um exemplo É a crina da Nyx Até onde ela chega E a crina do Netuno Que chega muito mais Então Se você quiser também Se você tiver outros equipamentos Que você gosta de colocar em cima deles Dá pra você descolar toda essa parte E cortar a crina Só que O que que eu posso O que que eu quero dizer É que Eu tentei fazer isso aqui Com o Netuno E não deu certo Porque quando eu fui puxar O camurça começou a vir junto Então tem que tomar muito cuidado com isso Porque O camurça ele é muito delicado Então esses cavalos não podem ficar raspando Não podem puxar Não pode ser que nem eu Que gostava de brincar com eles Galopando em cima das coisas Porque a pata deles Vai acabar gastando muito Então eles são os cavalos mais delicados E menos recomendados Pra crianças Eu acho mesmo que eles são Mais uma decoração Mas bom pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Muito obrigada por assistir Eu espero que você tenha gostado Das dicas que você gostou Deixa seu like aqui no vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau pessoal